E olha só, o dia foi de manifestações, a gente vai trazer pra você agora que os peritos também fizeram manifestação e fizeram manifestação lá em frente ao Instituto Médico Legal, que acompanhou a manifestação do perito que também está paralisado, com parte das atividades paralisadas por causa de falta de atualizações financeiras é o Alexi Costa, ele foi lá e ouviu tudo e traz as notícias pra gente, fala Alexi Pois é Márcia, bom dia pra você, bom dia a todos, nós estamos aqui em frente ao Instituto de Medicina Legal onde os peritos civis estão participando de uma movimentação, eles iniciaram esse indicativo de paralisação desde a quinta-feira da semana passada e agora estão definitivamente parados apenas alguns serviços estão funcionando de forma parcial pra explicar isso um pouco, eu vou conversar agora com a Viviane Pinto que é presidente do sindicato dos peritos oficiais aqui do Amazonas que lidera essa movimentação bom dia pra você, é uma movimentação que tem esse punho de trazer um alerta e pedir pra o governo conversar com vocês, o que é que vocês reivindicam? A gente reivindica, são vários pleitos inicialmente a data base, que é um direito do servidor que foi dada a outras categorias dentro da polícia civil e a perícia foi excluída mas não é só esse pleito, tem a lei da promoção que precisa ser modernizada pra que todos consigam aposentar na última classe, que é a classe especial porque tem peritos que vão aposentar na terceira classe e isso é injusto, isso não valoriza o servidor público A senhora chega a argumentar também uma diferença de tratamento entre os peritos oficiais e os delegados que diferença seria essa? Não, a gente não entende os delegados tiveram duas reclassificações ano passado ou seja, eles ascenderam de classe fora daquele período de promoção onde todos os servidores dentro da polícia civil participam dessa promoção então assim, investigadores, escrivãs e peritos ficaram de fora dessa reclassificação então assim, a gente não entende esse tratamento desigual não é que seja a categoria dos delegados independente de que categoria fosse queremos uma isonomia de tratamento dentro da mesma instituição Ok, nós conversamos aqui com a Viviane Pinto que é a presidente do Simpo EAM muito obrigado pela sua participação só justificando pra vocês que essa paralisação ganha o cunho também de operação inclusive vai se chamar operação cumpra-se à lei tem um ponto de vista de caráter indeterminado e acaba paralisando serviços como a emissão de RGs e também a perícia em drogas e até mesmo exames de corpo de delito com isso os serviços ficam paralisados por tempo indeterminado os agentes vão continuar aqui inclusive ganharam apoio da categoria da educação volto com você no estúdio Obrigada Alex são 11 horas e 7 minutos agora o caboclo passa a vida inteira estudando vai entrar no serviço público pra poder melhorar o serviço público porque pra ser perito não é fácil não uma pessoa tem que estudar muito e aí quando chega lá não é valorizado na profissão aí tem gente que reclama por que que funcionário público às vezes se acomoda por que que funcionário público não evolui como funcionário da empresa privada que pode ser demitido a qualquer momento porque não é tratado com as mesmas igualdades que os demais funcionários olha aí a perícia tendo que paralisar por que não vai não recebe a data base não recebe os direitos ainda coloca lá data base é direito do servidor não é favor e olha se não forem conversadas se não forem conversadas os direitos da perícia na quarta-feira a paralisação é geral hoje foi só um alerta hoje eles fizeram só uma paralisação de alerta uma manifestação de alerta parando partes do serviço mas se até quarta-feira não forem chamados pra conversa eles vão parar geral e aí eu quero ver como é que trabalha sem a perícia como é que faz exame de corpo de delito sem perícia como é que identifica cadáver pela arcada dentária pelas digitais sem perícia como é que é descobrir um estuprador em série na semana passada sem o perito criminal é porque na semana passada foi preso um estuprador em série graças a perícia lá do instituto médico legal que bateu a carga genética dele que já estava no arquivo com o exame que foi feito e eram vários estupros que ele tinha cometido desde o ano passado 11 horas e 9 minutos sabe o que é que tem ainda no nosso programa da comunidade de hoje um acidente que deixou pelo menos 10 pessoas feridas o acidente entre dois ônibus no distrito industrial você acompanha as primeiras imagens da manhã de hoje as imagens do atendimento 10 pessoas feridas pelo menos hoje durante o programa a gente vai trazer detalhes desse acidente lá no distrito industrial hoje também tem detalhes da paralisação dos professores os professores seguem com a paralisação o governo do estado segue com a proposta de 3,93% professores essas imagens são imagens do nosso drone da ponte sobre o Rio Negro que você está acompanhando aí e os professores pedem ainda 15% ainda hoje no programa a gente traz 11 horas e vai já virar o relógio 11h10 Emerson Santos traz mais uma dica com o Minuto Oferta Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar Gente, eu estou aqui no Castelinho Materiais de Construção olha só as banquetas aqui a banqueta aqui de 21 reais isso mesmo a unidade minha vontade foi ficar aqui e mostrar para vocês as grandes ofertas e promoções do gigante da Zona Leste que é é claro o Castelinho Materiais de Construção fechaduras você vai encontrar aqui a partir de 33 reais e 50 centavos está precisando mano está precisando mano eu sei que está precisando né vamos se livrar dessa fechadura aí velha antiga travando já tem chave quebrada na tua fechadura então corre para cá mano sabe quanto 33 reais e 50 centavos também nós temos prateleiras aqui mais conhecidos como nichos isso mesmo de todos os tamanhos aqui para você colocar no seu escritório na sua cozinha na sua sala para você organizar ei bora organizar tua vida viu organizar tua casa mano então vem aqui ó vem comprar e aproveitar e economizar vários preços facilidade no pagamento também e é claro olha só isso aqui para você colocar no quarto da sua filha do seu filho olha que bacana tudo isso você encontra aqui no castelinho materiais de construção e mais nós temos aqui o tijolo de vidro 31 reais isso mesmo o tijolo de vidro 31 reais você vai encontrar é claro aqui no castelinho material de construção três lojas duas na grande circular e uma lá no santa etelvina e eu estou aqui na loja 2 da grande circular essa lojona maravilhosa para você é claro aproveitar comprar e economizar senhoras e senhores seguinte quer ganhar 100 reais em vale compras para você comprar o que você quiser aqui no castelinho material de construção quer? quer né? pois é começar muito bem a semana 993991667 993991667 whatsapp mensagem de texto vai mandando agora é 100 reais Marcia Lasmar bom dia Marcia boa semana contigo brigada aí mas daqui a pouco a gente se vê de novo você que está aí do outro lado já ligou para cá 330739513307 3952 nosso whatsapp também está conectado com você que está aí do outro lado para você mandar seu vídeo mandar sua foto fica ligado comigo que eu já estou ligado com você olha só um acidente grave nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira deixou pelo menos 10 pessoas feridas foi um acidente envolvendo dois ônibus do transporte coletivo e foi lá no Distrito Industrial 1 na zona sul de Manaus quem foi logo nas primeiras horas acompanhar as primeiras informações foi Vitor Gouveia e ele traz os detalhes para a gente confira é isso mesmo nós estamos aqui na Avenida Buriti no bairro Distrito Industrial onde nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira aconteceu um acidente envolvendo dois ônibus do transporte coletivo um ônibus é da empresa Expresso Coroado e o outro ônibus é da empresa Elcatu esse acidente aconteceu por volta das 5h20 da manhã o ônibus daqui nós podemos ver nós estamos aqui eu pedi para o Davis Alberto me acompanhar o ônibus da Expresso Coroado estava parado aqui próximo a essa parada de ônibus que nós estamos e o ônibus da Elcatu acabou perdendo o controle não conseguiu frear e acabou batendo na traseira do outro ônibus segundo informações do corpo de bombeiros e também dos atendentes do SAMU pelo menos 20 pessoas ficaram feridas nesse acidente algumas apenas com escoriações leves no corpo mas teve também alguns ferimentos mais graves uma mulher acabou quebrando o braço e também um homem acabou quebrando as duas pernas vou pedir para o Davis Alberto me acompanhar para a gente mostrar aqui ó o homem que acabou quebrando as duas pernas ele estava sentado nessa cadeira onde aconteceu o acidente onde ficou a parte mais destruída do ônibus nós podemos ver que talvez a vida desse homem tenha sido salva pelos ferros que ficam próximo da escada elas foram atendidas pelo serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU e foram encaminhadas para o hospital graças a Deus não houve mortes nesse acidente nós podemos acompanhar nas imagens também que o trânsito por conta desse acidente ficou bastante tumultuado aqui nas redondezas do distrito industrial afetando vários outros bairros também nós viemos ali pela avenida Efigênio Salles o V8 e também estava engarrafado então essas são as informações esse acidente acabou deixando aí pelo menos 20 feridos na manhã dessa segunda-feira aqui em Manaus os peritos estão aqui os peritos da polícia civil estão no local para analisar e ver o que causou esse acidente as causas desse acidente até o momento nada foi divulgado e eles também não quiseram gravar entrevista com a nossa equipe como eu falei anteriormente não houve mortes apenas feridos e alguns feridos mais graves mas não houve morte que é o mais importante de tudo isso volto com você no estúdio 11 horas e 14 minutos Kelly que está ligado comigo no Facebook muito obrigada pela audiência Kelly um abraço para você que está acompanhando as notícias aqui desse acidente grave que aconteceu entre dois ônibus mais um mais um acidente porque você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa que assiste aqui o Agora Todos os Dias sabe que não é a primeira vez que a gente traz acidente envolvendo o transporte coletivo envolvendo os ônibus dessa cidade não o que mais uma vez reacende o problema do nosso transporte coletivo porque que esse ônibus não conseguiu frear vai caber a quem desvendar essa resposta trazer essa resposta para a gente vai caber a quem descobrir por que que esse ônibus coletivo que esse ônibus do transporte coletivo não conseguiu frear a gente tem um acidente grave que aconteceu também num posto de combustível com um ônibus que também não conseguiu frear perdeu o controle do carro chegou e acertou lá um Fiat Uno lá dentro de um posto de combustível ninguém ficou gravemente ferido nesse acidente que eu estou dizendo para você mas nesse aqui do ônibus são 11 horas e 16 minutos nesse do ônibus que eu estou trazendo para você aqui do Distrito Industrial 20 pessoas gente que quebrou as duas pernas gente que quebrou os braços dentro do transporte coletivo pode isso? mais uma vez eu deixo a pergunta para você o nosso transporte coletivo está em colapso ou não está? para mim está 11h16 tem manifestação lá na ponte sobre o Rio Negro a Bárbara Mitoso está acompanhando eles estão dispersando agora logo nas primeiras horas da manhã eles já estavam lá e a Bárbara vai trazer as informações para a gente ao vivo direto da ponte sobre o Rio Negro Bárbara Mitoso me conta os detalhes a gente está no meio pelo menos está Márcia bom dia para você que assiste o programa agora estamos aqui saindo da ponte Rio Negro acompanhando a manifestação dos professores aqui na ponte Rio Negro Márcia estão os professores não só de Manaus também os professores do interior eles já estão há praticamente uma semana em greve mais de 70% das escolas estão paralisadas você vê agora os professores caminhando até a sede do governo eles vão sair daqui da ponte do Rio Negro e vão até a sede do governo inclusive você pode ver Márcia aí eles estão com uma faixa preta e outra marrom de TNT bem grande então os professores estão segurando simbolizando o Rio Negro e o Rio Solimões nessas faixas eles escreveram suas reivindicações inclusive e pretendem ficar lá na sede do governo até ter uma resposta aí das suas reivindicações que são os 15% no reajuste salarial e entre outros entre outras pautas o pessoal do interior está aqui em Manaus também para reivindicar o vale localidade que é por conta do deslocamento deles na verdade do interior para a capital Márcia aqui também encontra-se policiais militares da cavalaria da ROCAM inclusive a PM está aqui para conter para que a manifestação seja bem tranquila pacífica além da polícia militar também agentes da Manaus trans também estão por aqui para conter para conter o fluxo né do trânsito a manifestação ela vai seguir inclusive não só aqui mas também lá na sede do governo tinha já um outro grupo de professores aguardando eles estão lá desde as oito e meia da manhã inclusive aguardando uma conversa com o secretário de estado de fazenda e ele inclusive o governo inclusive o governo está na verdade o governo está é numa possibilidade de conversar com os professores hoje à tarde viu Márcia a gente vai ficar acompanhando e vai trazer as informações aí para os nossos telespectadores volto com você no estúdio obrigada Bárbara Mitoso que segura as imagens para mim aqui Bárbara Mitoso por favor essa manifestação começou logo cedo nas primeiras manhãs dessa segunda nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira ou agora está tanto professores da capital quanto do interior envolvidos nessa paralisação que já dura uma semana a gente vê ali viaturas da polícia de choque viaturas da polícia militar e os motoristas aqui logo atrás com o trânsito retido devido a manifestação todo mundo aí com muita paciência com muita calma para poder ir fluindo esse trânsito devagar já que agora os professores já se deslocam em direção ao governo a sede do governo estadual lembrando que o impasse está entre 3,93% que o governador quer entregar para ele já de imediato e os professores estão exigindo 15% de reajuste e contrapondo a necessidade do governo que se diz impossibilitado de conceder um reajuste nesse montante por causa da lei de responsabilidade fiscal é importante dizer que lá na sede do governo já tem também uma outra turma de professores aguardando essas que estavam fazendo esses professores que estavam fazendo a manifestação na ponte sobre o Rio Negro e que agora se deslocam no sentido da sede do governo para uma reunião que provavelmente acontece hoje à tarde entre o secretário de educação um dos secretários do governo Wilson Lima que é o secretário que hoje está responsável pela pasta Luiz Castro e o governador Wilson Lima vai receber os professores hoje para tentar chegar numa solução desse impasse é importante dizer para você que está acompanhando essas imagens essa imagem é ao vivo nesse momento são 11 horas e 20 minutos e a gente está trazendo para você a situação do trânsito lá já saindo ali da ponte sobre o Rio Negro onde os professores seguem lá para a sede do governo e vamos esperar e vamos aguardar a Bárbara Mitoso vai estar lá e a gente vai esperar outras informações sobre a paralisação 11 horas e 21 minutos volta para mim que agora a gente vai ao vivo para outro ponto da cidade dessa vez com o Emerson Santos no Minuto Oferta olha Márcia esse período que antecede o dia das mães é uma data muito especial mês de maio dia das mães e para você filhão para você maridão que quer reformar a sua casa dá de presente para a sua amada para a sua mamãe para a sua esposa uma reforma na sua casa eu quero te falar que aqui o carcelinho materiais de construção olha o tamanho da loja aqui ó tem tudo que você precisa para a sua construção então está reformando está construindo dá uma passadinha aqui gente na gigante do norte da região norte porque aqui você vai encontrar um preço bem especial a facilidade no pagamento e olha você pode parcelar suas compras em até 12 vezes isso mesmo ah Emerson mas eu estou com orçamento do concorrente tem problema não traz para a gente que a gente cobre na hora ainda te dá um descontinho viu então vem aqui duas lojas aqui na grande circular uma loja no Santa Etelvina e tem mais ó tem a tinta interno aqui interno e externo fosco extra 99 e 99 tem opções aqui para você montar o seu banheiro olha que lindo olha essa opção aqui ó para você montar agora vem cá olha só os corredores cheios de ofertas e promoções e para você que ainda não está participando da promoção de 100 reais em vale compras é só mandar um whatsapp agora para o número 993991667 993991667 gente 100 reais então manda agora não é ligando não é ligando é mensagem de texto e whatsapp o resultado dessa promoção você vai conferir nas redes sociais no Castelinho Materiais de Construção no Insta e também no Facebook olha essa capa aqui ó para sua máquina de lavar está se perdendo ela cheio de água pelo amor de Deus né vamos se libertar olha aí ó a capa para a máquina de lavar 51 reais olha que prático olha aí ó para você proteger a sua máquina 51 reais essa capa você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção 3 endereços 2 aqui na Grande Circular e também uma no Santa Telvina olha gente a dica especial para você comprar e reformar em um só lugar Castelinho Materiais de Construção o gigante da Zona Alerte Márcia 23 minutos você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade daqui a pouco o Emerson volta com outra dica Kelsen lá do Iranduba muito obrigada pela audiência pelo nosso Facebook e a Vera Lúcia e a Daldivo também estão ligados com a gente pelo nosso Facebook vem cá comigo olha a história que eu vou contar para você porque a Polícia Federal está em operação no estado do Amazonas e a operação vem lá do Instituto Nacional de Seguridade Social quem foi preso quem foi preso gerente geral do INSS regional aqui do INSS aqui do Amazonas gerente regional do INSS olha só que história forte essa que a Polícia Federal traz para a gente Alex Costa está no telefone com a gente agora ele está nesse momento lá na sede da Polícia Federal que fica lá no Dom Pedro para poder trazer as informações para a gente operação 01 Alex bom dia o que está acontecendo aí na Polícia Federal e que operação é essa Alex bom dia Márcia bom dia a todos pois é uma história surpreendente quando a gente menos espera a gente descobre mais um caso de corrupção envolvendo um funcionário público o gerente executivo aqui do INSS do Amazonas concedia benefícios de forma irregular para um parente dele que vive em Leos na Bahia segundo informações a pessoa tem um grau de parentesco com ele seria aproximadamente primo essa pessoa teria morrido em função do óbito a família dele deu entrada do INSS na Bahia para conseguir esse benefício só que a concessão foi negada a consequência foi que esses familiares sabiam que o gerente executivo do INSS aqui do Amazonas tinha um cargo importante aqui nesse estado e em função disso pediram ajuda a ele para que ele do jeito do irregular concedesse o benefício para os familiares a pensão por morte então foi aceita de uma forma ilegítima e essas pessoas lá da Bahia recebem o benefício de dois mil e cem reais desde 2014 se a gente somar todos esses anos recebendo benefícios de forma irregular a gente tem uma soma bem alta outra questão que foi qualificada também aqui investigada pela Polícia Federal é a participação de mais pessoas que trabalham dentro do INSS aqui do Amazonas nesse esquema criminoso seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos e também um mandado de prisão apenas o gerente executivo do INSS de Manaus foi preso hoje pela manhã no município próximo aqui da região metropolitana depois de toda essa investigação a Polícia Federal deve trazer mais detalhes essas informações iniciais que a gente está trazendo para vocês a coletiva a empresa acabou de terminar há poucos minutos esse trabalho tem o objetivo de desarticular essa quadrilha que acaba se tornando uma organização criminosa com o objetivo de desviar dinheiro público a pessoa presa pode ser indiciada pelos crimes de percolato e também de corrupção já que empresas que precisam os serviços ao INSS esse já é outro caso teriam também licitações fraudulentas ele então teria participação nessas licitações e o dinheiro desviado ia para a conta dele foi identificada uma incompatibilidade nos valores recebidos por ele e nos valores gastos ao final do mês então ele tem propriedades ele tem carros avaliados em valores superiores ao considerado legal dentro dos parâmetros dos vencimentos recebidos para ele em função disso ele também terá investigado todos esses materiais foram apreendidos além de ter sido apreendida também cópias e documentos e materiais eletrônicos de pelo menos seis pessoas que trabalham no Instituto Nacional de Seguridade Social aqui do Amazonas então essas as informações Boa noite Márcia volto com você Obrigada Alexi Costa outras informações você acompanha também às seis e quinze da noite no nosso jornal em tempo só para lembrar você o Instituto Nacional de Seguridade Social então você que tem qualquer tipo de reunião está fora do estado mas tem um benefício aqui no Amazonas pode marcar a revisão do seu benefício em qualquer estado da federação em qualquer estado do Brasil e foi isso que aconteceu o gerente acessou o sistema que é unificado teve acesso lá na Bahia autorizou aqui pelo Amazonas infelizmente um benefício irregular está onde? está onde o gerente? na sede da Polícia Federal onze horas e vinte e oito minutos a gente recebeu uma denúncia pelo nosso WhatsApp que está esperando pelo seu contato nove nove três vinte e sete meia meia quarenta e nove uma denúncia pelo WhatsApp cadê as imagens? são imagens? olha só lá no colégio irmã Bruna Codernini Coderne em Cacau Pereira quando chove os alunos tem que se dividir dividir o espaço entre as goteiras no colégio todo produção Cacau Pereira vambora lá para o distrito do Cacau para saber o que está acontecendo no colégio irmã Bruna Coderne porque os alunos quando chovem tem que ir de guarda-chuva para dentro da sala de aula tem que pegar o caderno e colocar na cabeça para não cair roteira na cabeça dos alunos Rosemar Rosemar que mandou contato para a gente pelo WhatsApp Rosemar muito obrigada pela ligação muito obrigada por manter contato com a gente e trazer sempre denúncia para a gente aqui pelo nosso WhatsApp viu Rosemar fica ligado que a produção vai entrar em contato com vocês Prefeitura de Manaus vai lançar essa semana a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe H1N1 quem conta os detalhes desse caso para a gente dessa segunda fase é o Vitor Gouveia É isso mesmo a partir da próxima terça-feira dia 23 de abril a Secretaria Municipal de Saúde vai lançar a segunda fase da vacinação contra o vírus H1N1 e olha só nem todo mundo que tomou a primeira dose vai precisar tomar essa segunda dose essa segunda dose ela é específica apenas para as crianças que tem idade entre 6 meses e menores de 6 anos de idade na primeira fase mais de 185 mil crianças acabaram se vacinando e agora nessa segunda fase essas mesmas 185 mil crianças precisam tomar essa segunda dose para ficarem 100% imunizadas e olha só além das crianças a Prefeitura de Manaus também disponibilizou doses extras para outros grupos para os novos grupos que também são considerados de risco são esses grupos aí os rodoviários os feirantes e também servidores públicos que prestam serviços como por exemplo limpeza pública drenagem e asfalto o motivo para esses grupos terem sido selecionados é que eles também estão aí na faixa de exposição que podem pegar o vírus H1N1 vale lembrar que a vacinação ela vai acontecer nas 183 salas que funcionam aqui no município de Manaus então você papai você mamãe fique ligado que a partir de terça-feira dia 23 de abril você tem que levar o seu filho para tomar a segunda dose aí contra o vírus H1N1 volto com você no estúdio aí quando tu for levar o teu filho lá para fazer a vacina tem que dizer para ele meu filho vai doer mas vai passar rápido porque você gosta de dizer que não vai doer o que traumatiza a criança Ivan Nascimento que não é besta nem nada quando Marina vai tomar vacina vira para Marina e fala vai doer meu amor mas vai passar rápido lembrando que quem está se vacinando contra H1N1 não pode descuidar do ó eu fico fazendo isso aqui o tempo todo Ivan odeia fico fazendo isso aqui o tempo lavar as mãos bem lavadinhas lavar em cima lavar entre os dedos tá espirrou coloca o antebraço os mesmos cuidados para evitar a proliferação do vírus H1N1 quem está comigo ligado no Facebook aqui quem está comigo ligado aqui no Facebook diretor mandou o nome Arley obrigada pela audiência Arley muito obrigada por estar me dando audiência pelo Facebook da audiência aqui pelo programa da comunidade e o Arley está ligado com a gente também pelo WhatsApp você que está ligado com a gente pelo Facebook valeu 11 horas e 31 minutos a gente vai lá para Parintins um estudante foi executado com dois tiros no centro da cidade Tadeu de Souza acompanhou tudo e traz os detalhes Alô Márcio Alô amigos do Agora Alô parintinenses que estão aguardando as informações aqui da ilha Tupi da Barana Márcio final de semana muito violento em Parintins vamos começar com esse caso aqui a morte desse jovem de 22 anos ele foi executado com dois tiros na frente de testemunhas no local em frente a uma casa noturna aqui na cidade de Parintins a reportagem está na tela do Agora o estudante Ronei Cunha Guimarães 22 anos foi executado na frente de testemunhas com dois tiros de revólver calibre 38 por dois homens em uma motocicleta o fato aconteceu na madrugada de ontem domingo 21 em frente a uma casa noturna no centro da cidade poucas horas antes de ser morto pela dupla o estudante havia se envolvido numa briga e o mesmo ainda correu mas foi perseguido e morto com dois disparos uma testemunha reconheceu um dos suspeitos Eros Barbosa Moeiro 20 anos que foi preso ainda em flagrante no bairro de Palmares na zona leste da cidade ele se encontra na carcerade da terceira DIP e será ouvido ainda hoje pelo delegado Everett Sandro Pereira a polícia suspeita de acerto de contas atrás da arma do do da pessoa que estava com ele na hora do crime a polícia ainda não divulgou se foi o Eros que efetou o disparo ou se ele pilotava dirigia a moto que estava o outro rapaz que está sendo procurado pela polícia vamos continuar com os destaques de polícia este aqui é mais um caso olha aqui Esse arrancou adentadas a orelha da própria esposa Violência doméstica, na tela do agora A polícia prendeu na madrugada de ontem Leilson de Souza e Souza, 24 anos, acusado de violência doméstica O fato aconteceu na rua Armando Prado, no centro da cidade A vítima foi a esposa de Leilson, a senhora Ilcineide Rodrigues Silveira, de 23 anos Leilson arrancou adentadas uma parte da orelha direita da esposa A cunhada de Leilson, Aliene Rodrigues Silveira, 23 anos, também foi agredida a socos pelo suspeito Agora, pela manhã, ele será ouvido pela delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, e encaminhado para o presídio local Márcia, lembra um outro caso que teve aqui em Parintins, semelhante a esse? Em que o cidadão praticou esse mesmo tipo, esse mesmo crime, essa mesma violência contra a esposa E meses depois acabou matando a jovem com mais de 15 facadas Então, esta senhora que foi vítima desse rapaz, ela, por favor, procure a justiça mesmo Procure se afastar rapidamente para que não tenha um problema mais sério no futuro Eram esses os nossos destaques aqui de Parintins, volto com você aí no estúdio, Márcia Mike Tyson de Parintins mordeu a orelha da esposa, foi preso Arrancou o pedaço da orelha da esposa, você que está aí do outro lado vai fazer o quê? Vai lamentar por ele? Não, ainda bem que ele foi preso, porque tem muita gente que não vai preso Ele mordeu a orelha da esposa e agora está pagando o pato lá em Parintins Pagando o pato? Não, está pagando o que deve, porque ele não está pagando o pato não Olha, são 11 horas e 35 minutos, eu quero agradecer, quero agradecer o pessoal do Facebook Vânia, obrigada hein Vânia Suziele ligada com a gente lá pelo Facebook Camila também, obrigada, viu? Um beijo para todos vocês que estão acompanhando a gente pelo Facebook Tem telefone aqui no nosso programa da comunidade? Tem, tem telespectador na linha do programa lá de Petrópolis, 11h35 Olá, tudo bem? Qual é o problema aí em Petrópolis? Minha querida, é que estourou o cano aqui no tempo São Sebastião E eu já fui ali no canteiro de obra da FEMEF E tem muita gente na minha frente, eu estou com medo do meu muro de Zabá E sem contar que eu não posso nem puxar respiração aqui dentro de casa Está tendo obra aí na frente da sua casa? Hã? Está em obra aí na frente da sua casa? Não, é que quebrou a tubulação Entendi Estou baixo e estava assim, eu vou achar água podre E não tinha aguento aqui dentro de casa Dona Fracinez, obrigada, está ali falando com a gente de Petrópolis Produção, pega esse telefone Cano Estourado Águas de Manaus Tem que saber porque esse cano estourou É um cano velho, é um cano que já estava com alguma rachadura Estourou e agora a moradora, a consumidora lá da Águas de Manaus Está desesperada porque pode ceder o muro dela, ceder a rua Porque o barro vai ensopar e vai pesar São 11 horas e 37 minutos Atenção, Águas de Manaus Tem denúncia feita agora aqui no nosso programa da comunidade Lá no Beco São Sebastião em Petrópolis Vambora manter contato porque o cano está estourado lá, viu? 11 horas e 37 minutos Você que está ligado aqui com o nosso programa da comunidade Presta atenção nessa história Uma criança, um bebezinho de seis meses Seis meses só Foi encontrado sozinho dentro de casa O bebê era cuidado por duas mulheres, duas namoradas casadas Duas mães que saiam para fazer programa e deixaram a criança sozinha em casa Quem conta essa história vem cá comigo Vem aqui comigo você Vem aqui comigo Juliano Conto, conta essa história Juliano A denúncia chegou até a polícia militar que acionou o conselho tutelar E o conselho tutelar agiu de forma rápida Chegou até o local, de acordo com a denúncia, onde a criança de apenas seis meses ficava sozinha dentro de casa As duas mulheres, entre aspas, que cuidavam do bebê Saíam, iam para a rua De acordo com as informações da polícia, participavam de uma rede de prostituição O bebê era filho de uma das mulheres Elas mantinham um relacionamento amoroso E o pior, que quando o conselho tutelar chegou no local A criança tinha sinais de maus tratos E acredite, mesmo com seis meses, não tinha ainda o registro de nascimento As duas mulheres foram trazidas para a delegacia E devem ainda prestar esclarecimentos As informações que a gente tem aqui da polícia militar É de que outras mulheres que fazem parte dessa rede de prostituição Também devem ser trazidas para a delegacia Onde também vão prestar esclarecimentos Volto ao estúdio Obrigada Juliano Conto Por que não pega a criança e não entrega para algum familiar? Por que não pega a criança e entrega lá no abrigo coração do pai? Que os dois, o casal que trabalha no abrigo coração do pai Cria os filhos todos juntos com as crianças abandonadas Cuidam com todo carinho e todo amor Tem que deixar um bebezinho de seis Gente, é um bebê de seis meses Em casa, sozinho Porque as duas tem que sair para fazer programa Quando Juliano Conto falou aqui Cuidavam, as duas supostamente cuidavam Porque elas não cuidavam de nada Não cuidam nem de si 11 horas e 39 minutos Quem vem agora aqui na tela do nosso programa da comunidade É Emerson Santos No Minuto Oferta Emerson Olha se você que nem eu Que é completamente apaixonado por compras E vai no supermercado Aproveita todas as ofertas As promoções da semana Alô Dona Aurora Alô Dona Maria Dona Francisca Minha amiga É o seguinte O melhor lugar para você fazer todas as suas compras Da semana Da quinzena Do mês É Tupi Supermercados Aqui é o lugar certo Na entrada do Fuxico Olha aí o tambaqui aí, gente Atenção R$ 7,99 R$ 7,99 Aí o quilo do tambaqui Preço imbatível Só aqui no Tupi Supermercados Olha o tamanho desse supermercado aqui Aí tem aqui Dá uma olhadinha aqui Está todo mundo comprando Aproveitando e economizando as verduras As frutas Os legumes Aproveitando a promoção do dia E você vai ficar aí Só assistindo Vem pra cá você também Na entrada do Fuxico Pra você fazer todas as suas compras E aproveitar Agora, gente Que carro é esse? É Tem um tiro Que tiro foi esse E aqui Que carro foi esse? Deixa eu te falar de promoções E ofertas pra você O Leite Ninho, gente Olha só A lata do Leite Ninho Que continua na promoção Na oferta Na novidade Pra você Telespectador Vem aproveitar todas as nossas ofertas Todo dia Tem uma promoção especial pra você 9,99 Isso mesmo que você ouviu O Leite Ninho 9,99 E mais Nós temos a fralda A promoção da fralda Pra você Esse carro tá maravilhoso 2,99 Daqui a pouco Eu vou falar desse carro Agora, gente É o seguinte Eu vou levar esse carro Tá cheio de ofertas E muitas promoções Lembre E se puxar E se levar Por uma corda Pra poder atravessar Esse córrego Obrigada pela audiência Olha, lá vai a outra Lá vai a outra Lá vai a outra Claudete Muito obrigada pela audiência Viu, Claudete Lá vai a outra Se apoiando ali na corda Pra poder Atravessar A rua Atravessar o córrego Alciane Que tá pedindo beijo Pro Arthur Olha só, Alciane Que situação é essa Olha só isso Arthur que tem só 6 anos Tá fazendo aniversário Um beijo, Arthur Ainda bem que não tá precisando Se preocupar com isso agora Viu Denúncia recebida Denúncia feita Aqui no programa Da comunidade Lá da Fazendinha Obrigada pela audiência No Fazendinha Tá bom Vamos pro intervalo, diretor Vamos pro intervalo, diretor A gente vai pro intervalo Vem cá comigo Vem cá comigo Vem cá comigo Tem bolo hoje aqui Viu, minha gente Segunda-feira E o bolo é o encontro Das águas, tá Pra você levar pra casa É muito fácil É 3307-3950 Não diga Lô Diga bolo da vovó Tereza Primeira casa de bolo caseiro De Manaus A gente vai pro intervalo E você que tá do outro lado Não sai daí não A gente volta já já